Sério galera, tô de saco cheio de política, não quero mais falar sobre isso E o vídeo de hoje eu trago pra vocês uma gameplay que eu joguei com meus inscritos antes da atualização E eu tenho certeza que vocês vão curtir Sério, foi muito divertido, foi muito engraçado na real Aconteceu muitas coisas que foram muito malucas E se vocês querem que eu traga mais vídeos jogando com inscritos Talvez esse inscrito pode ser você É só deixar o like nesse vídeo Se esse vídeo tiver muitos likes, eu vou entender que vocês gostam de me ver jogando com a galera baixada E é nóis, assiste até o final que eu tenho certeza que vocês vão se divertir A minha mãe disse Não quero mais falar de política, tá ligado? Tô de saco cheio Manda um salve aí pra galera baixada, galera que tá aqui ó No esquadrão Salve 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 galera do Recife É, eu acho que esse salve ficou meio furado hein moleque Manda um salve representando a firma Se vocês não darem, dá licença aqui ó Salve afadiada Nossa, agora eu botei fé, porra Como é que está essa bagaça? Muita alegria Salve galera do Recife A minha mãe deixa A minha também Galera, vamos representar Eu quero que a gente saia bem nessa partida aqui Porque eu não quero perder pontuação no rank, tá ligado? Eu não quero Nem eu, mano É, isso aí Ninguém quer isso E olha só pra minha surpresa Eu tô na placa Eu tô na placa Alô, que alegria Caramba, o jogo nem começou e alguém já foi eliminado Nossa Alô, meu não entrou Meu não entrou Ei, Luan, chega aqui pra tirar uma foto comigo, Luan Ô, não precisa ficar chamando tipo Luan, Luan É só falar, eu tô escutando, tá? É que você não fica zoado no vídeo Ó, o Luan ali, tá na placa Ele é o primeiro da placa, ó Ai, pai, pai É isso aí, moleque Aqui, ó Eu sou na placa, assim, ó É o palhacinho psicopata Sai da minha frente Ô, Luan, eu tenho um canal também Qual o nome do teu canal? É Vida de Gabriel, mano Vida de Gabriel Ah, demorou Que merda, mano A gente acabou de jogar De entrar num mapa Que eu odeio Eu odeio esse mapa Purgatório Odeio purgatório também Eu odeio esse mapa Sério, eu odeio muito Vai, marca aí, marca aí Marca aí, marca aí Não, de novo, vai cair Vamos representar no estilo claro, hein Claro, claro Claro, benzinho Mano, eu acho que é bom a gente cair aqui, ó Em Brasília Pra matar os políticos safados tudo Vamos cair aqui no pegueiro Vamos que vamos Já pulei já Eu ia falar isso Eu ia falar isso Eu vi no teu vídeo Eu tô falando que ia pular na Brasília Pra matar os políticos É, mano O negócio ia matar o Haddad Porque o Haddad é do PT E PT é tudo ladrão Bolsonaro na cabeça Bolsomito Bolsomito É isso aí Os atores da Globo tudo Falando mal do Bolsonaro Eles nem ficam aqui no Brasil Claro, filho Claro, bem Claro, bemzinho É, eles falam mal do Bolsonaro Mas eles nem ficam aqui no Brasil, pô Não entram nem em ônibus Não são assaltados Você vai votar em quem, Luan? Você vai votar em quem? Tá bom Bolsonaro, mano Aqui, ó Caiu no segundo andar de uma casa Bolsonaro Aqui, ó Bolsonaro é a favor do Free Fire, mano Ele vai liberar as pistolas Pra gente acabar com os bandidos É isso aí Como que serve esse filho? Beleza Pistola, gente Nossa, achei uma mira Ô, não precisa chamar a Luan Só fala, mano Ô, tô ouvindo passos Tô ouvindo passos Peraí, peraí Pera de andar Pera de andar Ai, não, não Eu tô sem arma ainda Eu tenho arma aqui, ó Se alguém quiser Eu tô de MP40, bicho Anda pra uma arma pra mim aí, Luan Nunca nem vi Eu tô sem mochila Mano, eu tô com as piores... Mano, a minha pistola favorita é a M500 E de vocês? M500, claro Não só demorei como demorasse Falei tudo errado agora Zezinho Camperino Vai tomar bala, seu turno É isso mesmo Será que tem algum Camperino por aqui? Vamos dar balaço na orelha deles Esses Camperinos é o que eu mais gosto de matar Bem provavelmente que tem Mano, eu vou largar essa arma... Ah, vai pegar a K98k? Beleza Presta, já vi que é Snipero Não, pode pegar Pode pegar Pode pegar e mete balaço na orelha Muito bom, muito bom Ô Luan Oi Eu tava assistindo o teu vídeo E eu vi como você colocou as configurações Foi num vídeo que você disse que Sempre... Nunca mais jogou casual Aí jogou um squad... Um solo vs squad E ganhou com 24 kills E ligou com a sua avó no final É, eu vi esse vídeo De eu ver esse vídeo Caramba, esse vídeo ficou engraçado, né? Mano Sério, mano Eu acompanho você desde os 100 mil inscritos Pô, demorou Valeu, mano É nóis Vamos quebrar tudo nessa partida aqui, ó Vamos representar Eu já tô... Até que eu tô bem de luta Só que, ô Eu não tenho capacete nem colete, velho Eu fui lá Ô, tô sem colete também Eu dou o meu pra você, cara Eu só devo estar jogando com você Vai, pai, pai Para Assim não Assim eu choro Ué Só de estar jogando com o Luan Do canal Clash Tem um cara que pulou aqui, ó Tem um cara que pulou, parece Ah, não Um cara aqui, ó Um cara aqui na minha frente, ó Fuzila, fuzila, fuzila Derrubei, derrubei Derrubei Finalizei ele Vem ela, vem ela, moleque Ô, se tiver um colete Deixa ele lutar pra mim, cara Porque eu tô sem... Cara, ô O cara tava na minha frente E eu pensava que era vocês, mano Eu não tô muito acostumado De jogar squad, tá ligado O cara tava na minha frente E eu estourei o cu dele Ô, Lua, Lua Vamos jogar todos os dias Umas oito horas Claro Tem um capa 2 aqui, Lua Ah, demorou, mas eu tenho... Ah, vou pegar aqui, ó É que eu tenho que jogar Com os outros inscritos, né, galera E falando nisso Se vocês querem jogar comigo Eu vou deixar o link aqui Na descrição do Discord Pra vocês entrarem aqui no grupo Vamos jogar com geral Tem que jogar um pouco com cada um, né Mas a gente pode jogar de novo sim, mano Podemos jogar de novo sim É, eu vou jogar da primeira vez com você, cara Então... Ô, Lua, você vai postar Essa gameplay no canal, né Se a gente vencer, tá ligado Ninguém quer ver perder Olha o cara aqui, olha o cara aqui Olha o cara aqui Na real que... Onde, onde, onde? A gente não precisa vencer, gente Só tem que matar geral, tá ligado Localização, localização Localização, localização Tem um cara ali, tem um cara ali Paradão Ah, sim Deitei ele, deitei ele Deitei ele Tem um cara aqui comigo É, também tô vendo Eu tô vendo Vamos no estilo Deitei, deitei, deitei Caramba, deitei o cara Mas eu fiquei com 70 de HP, mano Finalizei ele Tá de 4 Beleza, finalizado ele Valeu, valeu Ganhei aqui o aqui Eu matei um aqui também Nossa, representando A gente tá acabando Olha aí, olha aí Presta uma Presta uma Olha aí, olha aí Olha aí Ô, tô ouvindo passos Tô ouvindo passos É eu, não é? É eu que tô perto de ti Ah, é o Luan, Luan Eu matei um aqui já Ia dar um balaço na cabeça dele Cadê? Cadê o squad desses inscritos? Deve ser Zé Camperino É tudo Camperino Vamos acabar com a raça deles Mano, eu já matei dois Tô suado Cara, eu tô sem necessidade Alguém vai querer Vocês têm quantos anos? Mano, eu já tô feliz De tá jogando com o Luan, mano Vocês têm quantos anos, mano? 15 Eu tenho 14 Eu tenho 14 14, ó 15 mais 14, 29 Eu tenho 25 Vocês dois são mais velhos que eu Então, tá suado Ó, tem uma mochila 2 aqui, ó Tem uma mochila 2 aqui Eu tenho mochila 2 E o Wi-Fi do GTA caiu O GTA caiu O GTA caiu Ó, mãe, é ligado Vai pra lá, vai pra lá Ô, Luan Cara, o GTA Ô, o GTA Eu não caí, não Eu tô reconectando Ó, vem cá Você Alguém vai querer Ô, GTA Tá em quantos anos, GTA? 14 Cara, eu joguei contigo ontem A tua internet caiu também, mano A tua internet é da Xuxa Não querendo falar mal, não, mas Não, não caiu, não Se eu tivesse uma internet dessa Eu botava fogo no meu modem Eu prefiro não jogar Não, tô brincando Você já jogou com o PlayHard? Acontece Não, não Com o Bruno? Não Não, não joguei Não Eu também Por que você não chama ele pra jogar com os inscritos? Aqui tem um negócio de melhorar colete Porque eu tô sem colete Ah, mano É o PlayHard Ele não Eu não falo muito com ele Tá ligado? Luan, chegou a notificação aqui É na real que eu não falo do PlayHard É Achei um capa 3, mano Tô bonado, hein Tô de mochila 3, capa 3 Não precisa falar o Luan, mano É só falar, pô Vai ficar zoado o vídeo, mano É muita alegria É muita alegria Muito alegria Tipo, essas partes eu vou cortar, mano Vocês não podem ficar falando Um cara ali no SW No 150 Nessa casa, 150 150 Vamos subir lá em cima Vamos subir lá em cima Ele deve provavelmente estar com os palitos dele Aí, ele tá atirando em mim Finalizei, finalizei ele Derrubei ele Nossa, foi só na orelha Cara, eu vou ruxar Vem comigo, vem comigo Tamo indo, tamo indo, tamo indo Que balaço Ele tá onde, ele tá onde? Ele tá aqui de 4, ele tá aqui de 4 Tá aqui em cima, tá aqui em cima Nossa, eu vou dar um bem na cabeça dele Ou no cu, vocês decidem No cu ou na cabeça? No bumbum, no bumbum Na cabeça, no cu, no cu Meus inscritos são culto, mano Olha só, ele não falou pra mim Tomar no cu Ele falou pra mim tomar no bumbum Pô, achei um mira 4x Opa, quem atirou? Pô, quem atirou aí? Nossa, mano, mirei só na orelha dele Alguém quer mirar Olha, eu tô com a mira 4 aqui Que eu não tô usando Alguém quer? Opa, tem uma mira 4x aqui também No loot do cara, ó Eu joguei uma 4x fora aí Opa, opa, opa Pô, tem alguém de silenciada Tem alguém de silenciada Posição, posição É, eu escutei Eu também escutei 345, 345 Lá em cima, lá em cima Aonde que tem mira? Lá no morro, 345 Olha, ele atirou em mim Ué Ele correu, ele correu, ele correu Ele tá com o squad dele lá em cima Ele tá com o squad dele Ele tá com o squad dele lá em cima Cuidado Não ruxa, não ruxa, maloquinha Não ruxa Espera aí, espera aí Vamos posicionar o time Ô, 6 tem kit aí 6 tem kit aí Eu tenho 4 kits Dropa pra mim Eu tenho 6 Dropa aí pra ele, então Dropa aí Eu posso dropar 2 também Eu tenho 4 Eu presto, eu presto Então dropa aí, qualquer um Aonde que tem mira? Eu tenho uma mira aqui 4x Eu tenho uma mira 4x, quer? Vou dropar aqui, ó Dropa aqui pra mim Ó, dropei Eu tenho 2x também, se quiser Cadê os caras, mano? Ele aqui, ele aqui, correndo Vou dar um HS, dá um HS Granada, granada, sai Sai da porta, sai da porta Mentira, velho Deitou 2, mano Deitou 2 Calma, agora eles vão ruxar Fica cuidando da porta Fica cuidando da porta Cuida na porta Segura rápido Segura rápido Fudeu, fudeu Eles ruxaram, eles ruxaram Mata logo, mata logo Mata Finaliza, finaliza Derrubei Me ajuda, ajuda Já era, mano Vai, eu levei um E o outro ficou com cocô de vida, velho Foi com a outra Vamos outra Essa ventigana Que merda, velho O bagulho foi a granada, velho Não sabia nada É, a gente acabou morrendo Igual um lixo, velho Como isso? Toda vez que a gente vai jogar Cai pro católico Ainda eu matei Ainda eu matei Eu matei um ali E o outro eu quase levei Eu fiquei com 4 kills Só que o outro eu não finalizei Ele ficou com 3 kills só